Então, a gente tem que isolar esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, esse tipo de pessoa e não dar crédito a esses tipos de pessoas dessa natureza. O mais importante é a credibilidade, é o que eu falei antes. Então, essa rádio armadional foi a pioneira. Nós conhecemos há muito a divulgação, o trabalho, a divulgação que a permissora sempre fez com respeito aos relevantes serviços públicos prestados e na parte social também. Sabemos que o Novelino, nosso amigo, muito se preocupou com essa parte social. Chegou um período que sabia que os injustiçados, que as pessoas sem muito acesso ao meio da justiça, sempre buscou aqui essa credibilidade. Tem que ter pessoas sérias e competentes aqui. Eu quero aproveitar esse enaltecimento a essa dignidade de minha emissora, alguns companheiros nossos que trabalham aqui, que trabalham também na Rádio Caraíba de Lucê, e focar nesse instante que Deus dê muita saúde a todos vocês, que lhe dê muita paz, que dê amor.